Vamos lá gente, não para as novidades aqui, nesse super especial, reinauguração Mercado Super. Estamos com um produto delicioso aqui de Parnaíba, é a Longar, olha só, olha só. Esse aqui eu adoro, viu? É o Longar de ameixa, o iogurte de ameixa, que é delicioso, tem também o de banana, né? O que é que tem hoje aqui pra gente? Fala aí. Temos aqui uma super degustação no Super Carvalho hoje aqui, pra vocês. Venham todos hoje aqui conferindo nossas mega promoções, viu? Longar todos os produtos na oferta hoje, vamos lá pessoal. Como é o nome do brilho? Longar! É isso aí, olha, aproveita o meu amigo cinegrafista, filma aí ó, degustação especial. Estamos aí também com a manteiga Longar, que é uma delícia, viu? Vamos lá, então aproveite, vem pra cá, porque é promoção todo dia, toda hora. E leite é Longar!